Onde você quer ir, meu bem? Diga logo pra eu ir também Você quer pegar aquele trem? É naquele trem que eu vou também É pra Ponta Porã Cunhata e Porã, Xerojairo É pra Corumbá É lá que eu vou pegar um barco E descer o Rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais E descer o Rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais Uou-oh-oh-oh Iã-na-m-dero 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 E a não verão, e a não verão, e a não verão, e a não verão. E a não verão, e a não verão, e a não verão, e a não verão. Por lá que eu vou pegar um barco, e descer o Rio Paraguai, cantando as canções que não se ouvem mais. E a não verão, e a não verão, e a não verão, e a não verão. à lãmbro, à lãmbro, à lãmbro à lãmbro, à lãmbro